E aí galera, aqui é a Jana e hoje a gente vai continuando o Layers of Fear E a gente é parado na frente dessa porta aqui E vamos continuar e eu estarei aqui continuando Ih, essa cadeirinha de balança tá balançando aqui Cara Oh, parou agora Só porque eu cheguei Ai, não vai aparecer bicho aqui não, né? Acho que não Só tá... Tá pintado, né? Com as tintas aqui Vamos... Ah, vou ter que ler mais Vamos lá, né? Você andou bisbilhotando meu ateliê de novo Pela última vez você não está autorizada a entrar naquela sala Mesmo se a porta estiver aberta Eu te proíbo É seu último aviso Da próxima vez você vai ter que procurar por um novo emprego Pelo jeito deve ser a empregada, né? Empregada Deve ter mexido nas coisas dele E ele não curtiu muito não Caramba O que será que ela mexeu? O que ela achou diferente? Essa empregada Essa empregada já devia estar de saco cheio, hein? Aí Vamos abrir aqui a porta Ai, vamos Vamos Cara, tá passando carro de som aqui na frente Peço desculpa Sempre acontece essas coisas nos meus vídeos Sempre é... Cachorro É tudo Aí Um globo Uns livros Que isso? Dominó Caramba Dominó Legal Fogo Uma lareira Casa chique Olha eu aqui Sentada Na frente da lareira Se não fosse... Se não fosse isso, né? Aparecer na frente Cara, onde que eu tô? Ah, não vai me dizer que não tem lanterna Ei, deixa eu sair daqui Aqui Acende Por favor Pô, cara Que coisa estranha isso Sai, sai, sai Ah, não Acho que eu tô ficando louca Pelo buraco furioso Que? Oi Tudo bem? Eu acho que ele não ficou muito bem Depois De ter me visto aqui E muito menos eu Ai, mais papel Cara Ei Não vai dar pra ler? Tem que ter um inventário Alguma coisa Desculpa, pessoal Eu pulei aqui Eu queria ter lido Agora que eu tô Entendendo a história Aqui Tudo bem que eu caí lá de cima Eu acho, né? Com certeza, né? De algum lugar eu caí aqui Ei Barulhos aí Vamos lá Coragem A gente Tem que ter, né? Ai Ai, que bom Não tem nada aqui Só uma alavanca Uma vela Podia levar a vela Junto, né? Ai Uma passagem secreta Eu saí no mesmo lugar Ah Trocou o quadro agora Tá de brincadeira comigo, né? Você tá me perseguindo Cara Eu ainda tô desconfiado Isso é um homem ou uma mulher? Tá louco Aí Tudo bem Mas aí O que eu tenho que fazer? Cara Tem uma Tem uma boneca Pendurada No shift do bicho aqui Eu tô achando Que essas bonecas Não Não são do bem Ah é Vai fechá-la Tá Tá bom Mudou o lugar Essa casa aqui é muito grande Tem muitos lugares Ah Eu sabia que alguma coisa ia acontecer Sai, sai, sai Ai, que bom Isso aqui é até alguma coisa Correndo atrás de mim Que é normal, né? Sempre tem É um quadro novo Vai dizer que vai trocar também De quadro É Tem uns Uns rato O rato foi correndo Com o fogo Isso, queima Pô, já Ai, meu Deus do céu O que foi isso? Pô, gente Já tô começando assim o jogo Nossa Que arrepio Ai, essa música Essa música Tá São livros? Tá Era um, sei lá Um negócio Eu não consegui nem ver direito O que era que tinha atrás de mim Mas tinha Uns livros atrás Ai, ai Deus Deus, me ajuda Tá bom Tá bom, né? Tá bom Um rato pegou fogo E daí Apareceu um Sei lá Um bicho atrás de mim Feito de De livro Normal Tá tranquilo Ah, não é demais Agora a gente A gente pode sair, né? Por favor, diga que eu posso sair daqui Aí Um quarto claro Gostei Tem luz Claridade É muito bom Ah Será que esse aqui é um espelho? Eu sempre quis ter um negócio desse Imagina levar um espelho pra lá e pra cá A mulher A mulher gosta de espelho A ventaneia que tá lá fora, hein? Ai, não vai me aparecer nada aí, não? Porque a última vez que eu olhei no espelho Não, na janela Eu Eu dei um pulo Tem alguém chorando Queria até você Não chora Foi você, hein? Você Machucou ela Ai, que bom que tá fechado Eu nem queria te ajudar mesmo Pode chorar sozinha E é lá que tá vindo o choro Não abre mesmo Ei Olá Já está na hora de conversar Você não acha? Quer dizer Você esteve em minha casa tantas vezes E ainda assim Me falta a coragem de te encarar diretamente Até agora Cara, será que é a mulher dele? Eu acho que eles não tinham um relacionamento muito bom, né? Será que ela tá chorando por causa que ele fez alguma coisa? Ou essa mulher é louca? Só sei que mais louca nesse jogo eu acho que sou eu aqui Vamos pra cá Ai, ai Vamos lá Vai Vai, Jana Aqui aquele tempero Por favor Tem luz nessa casa? Não tem luz nessa casa Não tem nada Cara Que Que dá uma Uma depressão na gente Não ter Lanterna Coisa mais boa Tem uma lanterna Não tem lanterna Não tem Isso aqui Não adianta nada Ei Fizendo uns cacos de vidro aqui Ó, maçã tem em todo canto O cara gosta de maçã Eita Eu uso alho Milho Ah, vinho Vinho é bom Aí Não vai aparecer nada Por favor Olha aí Chegamos na cozinha de novo Olha aí Tava cozinhando Cozinhando aí Que isso Ih, vai Vai aparecer alguma coisa Que eu tô Tô sabendo Será que eu vou ter que abrir tudo de novo Pra ver se tem coisas aqui dentro Ei Caramba Caramba Vamos sair daqui Não dá pra sair Tá caindo coisas aqui Que impressão minha Tem fantasma aqui E não dá pra mim sair Caramba Caramba Será que é aquela mulher? A mulher vai vir até de mim Parece que tem uma cenoura aqui Ai, gente Pô, deixa eu sair Para de bater nessas portas Cara, que barulheira é essa? Ih, apod... 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 Apodreceu as... As maçãs Até me engasguei Que eu não consegui nem falar Será que dá pra fugir agora? Diga Não tem ninguém aqui não, né? Tem alguém aqui Ai, eu não tô gostando Aqui, ó Ah, não, não é O que que eu faço? Primeiro eu procurei uma tela Mas não Não qualquer tela Eu precisei achar uma faca Mas não aquelas de pão Precisava ser tão afiada Quanto uma navalha No fim eu usei mesmo Uma navalha E cuidadosamente Retirei a pele A bebida ajudou A manter minha mão Estável Isso aqui é um pedaço de pele Pelo jeito Não era uma pessoa muito jovem Espero que não seja a pessoa Que eu cortei a pele Será que ele cortou a pele dele E cortou a pele da mulher? Eu não tô entendendo Será que agora eu posso sair daqui? Posso Graças a Deus Deixa eu sair daqui o quanto antes Ai, sabe que aqui tá bem melhor Tá aqui é isso Ah, a foto da mulher dele Será que essas coisas aqui que eu peguei? Será que eu já li isso? Tá bom Se você não quiser ouvir Se dá um pulo aí Eu vou ler Meu amor Mesmo que ainda não tenha nascido Eu já consigo sentir sua presença É simplesmente incrível Não consigo acreditar em como Sou sortuda Um ano atrás Tudo que eu tinha era talento e ambição Agora Contra todas as probabilidades Eu tenho uma carreira Um marido maravilhoso Eu nunca fui uma pessoa muito religiosa Creio que as outras pessoas procuram em orações Eu encontro aperfeiçoando minha arte Mas agora não consigo negar que parece que tem uma força maior olhando por mim Uma vez disseram que eu jamais faria sucesso como compositora Agora estou tocando em concertos lotados em alguma das mais prestigiosas casas de espetáculos do país Também disseram que eu tinha personalidade difícil e que eu jamais acharia minha alma gêmea Adivinha só Pra somar Um médico ainda me disse que eu não podia ter filhos e ainda assim aqui está você dentro de mim Eu devo ser a mulher mais feliz do mundo Eu te amo muito Cara, a mulher dele estava Grávida E Cara, eu não sei o que está acontecendo Sonhos sem formas Está bem estranho O cara corta um pedaço de pele Aí tem uma carta da mulher dele A mulher estava chorando Estou achando que ele cortou a pele dela Por isso que ela está chorando lá Respire fundo Lembre-se Se você é um profissional São apenas as primeiras pinceladas Então você fica mais tranquilo O que é tão difícil Então o cara era meio nervoso Cortou um pedacinho da mulher dele Que estava grávida E aí O que foi? Ai gente do céu Eu estou com medo Sério que parece que é alguma coisa mexendo no meu cabelo Eu estou Estou ficando louca Esse jogo está me deixando maluca já Cara, o que é isso? Tá Ele pintou aqui Caiu umas maçãs Sei lá É Eu acho que apareceu mais algumas palavras aqui Ódio mesmo agora Perdido Você merece isso Termine isso Tá Eu tenho que terminar Cara Eu pintava isso aqui E me mandava Sério Tchau Tchau